O que é cantar-nos esta noite? Quero sair para namorar Que o perdão nem não responde Será que já tens outro mar? O que é que fazes? O que é que fazes esta noite? Tenho soldados de te amar E sair contigo pela noite fora Ai, 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 ai Tanto brinjo lindo se encontrar as horas Ai, 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 ai E de madrugada meter-nos os teus braços Ai, 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 ai O que é que fazes? O que é que fazes? Responde-lhe uma vez O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar Que o perdão nem não responde Será que já tens outro mar? O que é que fazes? O que é que fazes esta noite? Tenho soldados de te amar De bailar contigo pela noite dentro Ai, 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 ai Recordar sorrindo os bons velhos tempos Ai, 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 ai E de madrugada meter-nos os teus braços Ai, 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 ai O que é que fazes? O que é que fazes? Responde-te uma vez por favor Vou sair contigo pela noite fora Ai, 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 ai O que é que fazes? O que é que fazes? O que é que fazes? Responde-te uma vez por favor Vou bailar contigo pela noite dentro Ai, 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 ai Recordar sorrindo os bons velhos tempos Ai, 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 ai E de madrugada meter-nos os teus braços Ai, 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 amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde-te uma vez por favor O que é que fazes esta noite? O que é que fazes esta noite? Responde-te uma vez por favor Será que já tens outro lado? O que é que fazes? O que é que fazes esta noite? Tengo saudades por te amar E sair contigo pela noite fora Ai, 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 ai O que é que fazes esta noite? Tenho saudades por te amar E sair contigo pela noite fora Ai, 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 ai O que é que fazes? O que é que fazes? O que é que fazes? Responde-te uma vez por favor O que é que fazes esta noite? Queres sair para namorar? Que o teu nome não responde Será que já tens outro lado? O que é que fazes? O que é que fazes esta noite? Tengo saudades por te amar De bailar contigo pela noite dentro Ai, 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 ai Recordar o sorrindo dos meus velhos tempos Ai, 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 ai E de madrugada dentro dos teus braços Ai, ai, ai O que é que fazes? O que é que fazes? Responde-te uma vez por favor Não sei, não sei sequer Tá em um ano De uma vez por favor Ouvi que me mande Você foi comigo pela noite fora Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Da com um beijo lindo Sem contar as horas Ai, 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 ai Fim de madrugada Morrendo os teus braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responda, eu mando um favor Vou bailar comigo Pela noite dentro Ai, 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 ai Corrar o sorrinho Os bons velhos tempos Ai, 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 ai Fim de madrugada Morrendo os teus braços Ai, ai, amor